E aí arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo e hoje eu trouxe um vídeo aí pra vocês dessa construção que dá pra guardar dino, dá pra fazer kibo, dá... mano, é muito bom porque você consegue colocar todos os dino pra fazer o kibo, você consegue colocar os dino pra poder fazer o ovo fertilizado, mano, essa construção tá top. Então você já tá vendo aí, né? Vai ter uns bons minutos aí mostrando toda a construção, como é que eu deixei ela pronta, né? E depois mais pra frente no vídeo vai ter como eu fiz passo a passo. Então acompanha aí que vocês vão gostar. E não esquece de dar o like depois no vídeo porque isso é muito importante pra mim. Porque assim o YouTube reconhece que meu conteúdo é de qualidade e assim isso me incentiva a gravar muito mais vídeo pra vocês. Então acompanha o vídeo aí. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, ativa o sino para receber notificação do próximo vídeo. Até a próxima e valeu!